Obrigado. E aqui, no Amaivos, esse serviço online que tem o objetivo de reunir, de fazer o diálogo intercrenças, eu vou convidar aqui o professor Calvino, que já entrou. Boa noite, Calvino. Oi, Calvino. Tudo bem? Muito obrigado. Acho que hoje vai dar certo, não é? Hoje vai dar certo, né? Semana passada foi difícil. Vamos ver, acho que hoje vai dar certo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem aí, Tony e Calvino? Então, né? A gente... Quero te agradecer por você ter aceitado o convite. O Calvino é psicólogo, não é isso? É professor lá, pós-graduação de medicina na Universidade de Roraima. Tem mais alguma coisa que você queira falar, assim, do seu currículo, que você acha importante? Com este nome eu não poderia ser outra coisa, a não ser formado em teologia e pastor também, não é? É, isso... Tem como negar, né? Alguém que se chama Calvino só pode ser o pastor protestante. Se ele não entrar numa escola de teologia, está fugindo, não é? Não, o nome me denuncia sempre. Boa noite, Renata. Se apresenta como Calvino, já sabe. Imagina... Eu ia fazer uma brincadeira, mas esquece. Então, Calvino, nossa conversa hoje em relação... O Tony está agradecendo aqui a generosidade de ter aceito o convite. E a nossa conversa em relação à depressão tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Do Covid, e tem a ver também com o momento mundial, né? Onde a depressão aparece como algo que afeta muita gente. Tem gente que diz que é o mal do século. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que é depressão, como ela nos atinge. E se isso... Se a depressão acentua ou não nesse momento do Covid, né? E deixe a palavra com você. Bom, primeiro quero agradecer o convite e me desculpar a nossa região aqui, no extremo norte do Brasil, nós temos um pouco de dificuldade com relação ao acesso à internet, né? A internet ainda tem algumas limitações. Então, eventualmente, nós estamos sujeitos a, vamos dizer assim, a essas dificuldades, a esses problemas. Então, eu gostaria muito de agradecer e agradecer muito mais a insistência e a disponibilidade de ter mais uma oportunidade para estar com você, Silvana, e com os demais que estão nos acompanhando. Então, muito obrigado pela paciência, pela generosidade. Para mim, é uma alegria muito grande estar com vocês. Bom, eu trabalho com saúde mental, eu oriento e faço pesquisa no mestrado em saúde mental, também trabalho com epidemiologia, tenho acompanhado as questões relacionadas ao desenvolvimento da Covid no Brasil e especificamente aqui na região norte e aqui no estado, não é? Então, a gente poderia dividir em dois momentos essa primeira conversa. O primeiro momento é dizer assim, depressão realmente é um problema que tem se acentuado ao longo desses períodos, vamos dizer assim, isso já há algum tempo. A palavra depressão, ela tem um significado muito particular, porque ela está relacionada, para a gente compreender com mais tranquilidade, de forma mais simples, ela está relacionada à nossa condição de humor. Vamos dizer assim, um quadro de depressão, a gente chama humor deprimido, ou seja, abaixo de um limiar que a gente considera, por exemplo, com condições para a pessoa enfrentar o dia a dia, enfrentar os problemas, ter ânimo para fazer as coisas, de forma corriqueira, aquilo que comumente acontece. Bom, a depressão tem duas origens. Ela pode, o que a gente chama de uma depressão exógena, ou uma depressão que toma conta da gente, em função de um acontecimento específico. Uma perda, um acidente, uma dificuldade, alguma situação fora que aconteceu, sem que a gente tivesse controle sobre o acontecimento, e significou, por exemplo, uma perda significativa. Então, é comum, nesse período, o que a gente chama de uma certa depressão, uma diminuição do humor, uma diminuição na disposição para fazer as coisas, uma disposição no nosso ânimo. E, em certo sentido, até certo ponto, é importante, porque é como se nós estivéssemos dando um tempo para, vamos dizer assim, reestruturar, reorganizar a vida, refazer a caminhada, para dar continuidade. Então, a gente poderia dizer assim, neste nível, vamos chamar de uma tristeza que ocorreu em função de algo que aconteceu, é esperado. Então, isso não pode ser entendido e levado como se fosse uma depressão no sentido clássico da palavra. Então, essa depressão vai de uma tristeza momentânea até uma situação bastante grave em que a pessoa entra num estado de isolamento, de indisposição, de fadiga, de cansaço, uma depreciação na estima, inclusive construção de pensamentos repetitivos, e aqui, neste momento, é muito comum, por exemplo, ideação suicida. Então, ela segue este universo. Então, neste caso, aí vem a segunda colocação, nós poderíamos estar falando numa chamada depressão endógena, ou seja, na nossa história de vida, coisas aconteceram e nós não elaboramos adequadamente, vamos dizer assim, não elaboramos o luto, uma perda, que não precisa ser morte concreta, mas também pode significar perda simbólica, ou seja, daquilo que nós desejamos e que estivemos próximos de conseguir, de repente, por algum motivo, não foi possível. Então, a gente chama isso de perda simbólica, ou seja, perda da capacidade de planejar, ou de ter condições de buscar coisas. Então, isso pode caracterizar uma depressão já dentro, vamos chamar assim, uma depressão dentro, que em função dessas situações que se acumularam ao longo da nossa experiência, começa a se perder a motivação sem que se tenha necessariamente um motivo real, concreto, fora de nós. isso é muito comum em determinadas fases do nosso desenvolvimento. Isso acontece na adolescência, em certa medida, porque, veja, a adolescência é uma situação muito característica. Para um indivíduo entrar na vida adulta, ele passa pela adolescência, e passar pela adolescência é abrir mão da infância. Fazer o luto da infância, né? Como a gente não tem rito... Fazer luto da infância, a gente não tem rito em passagem disso, que com uma dor que não é processada, né? Exatamente. Então, fazer o luto da infância para algumas pessoas, isso é muito doloroso, é muito doloroso. Mas, se não fizer isso adequadamente, entra na adolescência com muitos conflitos. Vamos dizer assim, algumas pessoas, por algumas características pessoais, elas sobrevivem a isso, etc. Se isso for produzir um impacto muito significativo, lá na vida adulta, em função de qualquer situação, talvez peculiar ou até sem muita importância, isso pode voltar. E aí é que a gente teria, então... Vamos dizer assim, mais acentuados, talvez quadros moderados gerados e graves daquilo que a gente chama de depressão, característicamente falando. Então, só para a gente clarear e pontuar, duas modos de entrar na depressão, né? Um, que é motivado por uma questão externa, estanque, como, de repente, perda de um relacionamento, término de um relacionamento, perder alguém que morreu, perder um emprego, projeto. E o segundo momento é, a gente vai deixando embaixo do tapete algumas situações que a gente não conseguiu elaborar psiquicamente. e aí, no futuro, às vezes, numa situação, às vezes, que não tem nada a ver, pode estartar esse processo, né? Então, assim, você acha que é mais fácil, ou seja, de repente, uma depressão que tem um motivo externo, estanque, de repente, é mais fácil de tratar e a pessoa voltar a um estado com humor melhor, ou não é igual os dois momentos, as duas formas de entrar na depressão são difíceis de tratar e difícil da pessoa retomar um humor melhor para continuar a vida, porque, geralmente, a vida para, né? Chega uma hora do quadro mais mais forte da depressão, a pessoa para de produzir, para de trabalhar, né? Isso. Vamos dizer assim, a depressão, de qualquer maneira, ela interfere em coisas básicas. Por exemplo, interfere na nossa disponibilidade ao sono, começa a ter pensamento repetitivo e tem insônia, ou, às vezes, tem sono em demasia, quer se recolher, ficar isolado, a perda do contato com as pessoas, a pessoa fica, bom, desse meio irritadiça, indisposta. Para algumas pessoas, dizem assim, nossa, fulano, tá chato, tá meio sentado, ingraça, tá muito ranzinza. Talvez, isso pode ter, por exemplo, é característica da pessoa que está com humor instável, com tendência, com tendência, vamos dizer assim, à depressão, vamos dizer assim. O que precisa saber é assim, qual é a intensidade dela. Agora, a sua pergunta é muito interessante, depende muito do que se perde, depende da importância, do significado do que foi perdido e das condições emocionais da pessoa para enfrentar aquela situação. é claro que uma situação que vem, é claro que uma situação que vem, vamos dizer assim, chega um momento que, vamos dizer assim, como diz em Minas, entorna o caldo, né? ou seja, encheu e entornou. É claro que essa situação, ela tende a ser um pouco mais grave por uma razão simples, porque não trata de uma situação atual, trata de uma situação atual que desencadeou uma série de acontecimentos que vieram se arrastando ao longo do tempo. Mas assim, de qualquer maneira, as duas situações são importantes, são consideráveis e precisam ser olhadas e percebidas com bastante cuidado. Então, assim, nos processos depressivos, como é que a gente pode ver os sinais, identificar os sinais na nossa vida, na vida de quem está perto da gente e como encaminhar para o tratamento, porque acaba se tornando uma espécie de tabu, né? Assim, você acha que tem um processo de negação da pessoa negar que ela está deprimida, ela simplesmente está entada, está cansada? E como a família pode ajudar a identificar esses sinais e ajudar para que a pessoa procure um tratamento? E como se dá esse tratamento também, né? Ok. Então, veja só. Então, tem alguns sinais que são bastante característicos. Por exemplo, a dificuldade da pessoa em dar conta das atividades do dia a dia. Um certo descaso com coisas importantes, procrastinar, por exemplo, deixar coisas importantes para o outro dia. Quando alguém toca naquele assunto, a pessoa às vezes se irrita, fica mais agressiva. a pessoa vai começar, vamos dizer assim, a querer ficar mais isolada, mais distante, começa a perder o interesse por coisas que até então ela tinha interesse, era muito importante. Então, são caracteres, vamos dizer assim, é claro que a gente não pode uma vez, eventualmente, isso acontecer. Não, às vezes a pessoa quer ficar sozinha mesmo. Aliás, ficar sozinha é um exercício muito importante para a vida. mas assim, se isso virar algo mais, de forma, aparecer de forma mais acentuada e o comportamento começar a se modificar de forma mais significativa. Então, aí as pessoas que estão por perto, familiar, amigo, colega de trabalho, isso acontece muito em situação em que a gente diz assim, olha, estamos encaminhando para uma situação de estresse, estresse ou estresse no trabalho. Às vezes, o que está por baixo, nos bastidores aí, é o encaminhamento para uma depressão. Então, essas mudanças de comportamento, por exemplo, a questão da alimentação, sono, alimentação, são duas coisas muito importantes para a gente observar. ou sono em demasia, ou a insônia frequente, alimentação compulsiva, ou a perda do apetite, porque, vamos dizer assim, existe uma coisa muito interessante, quando a pessoa começa a perceber que está entrando em estado de depressão, uma tentativa de negar e enfrentar é entrar em um estado de euforia e de ansiedade, é se esforçar muito para fazer as coisas. Então, e aí, a alimentação em excesso pode ser um fator importante. Tem uma pergunta aqui do Tony, que está perguntando o seguinte, existe uma idade mais propícia, você falou da questão da adolescência, a gente vê muitos adolescentes deprimidos, a meia-idade, essa passagem da vida adulta, mais adulta, tem uma idade que marca mais? Olha, vamos dizer, hoje a gente tem um problema na vida social curioso, porque a gente tem perdido a possibilidade de ritualizar a nossa vida, não é? E esse processo é extremamente importante para estabelecer, vamos dizer assim, os movimentos do tempo da nossa existência. Isso tem ficado cada vez mais prejudicado em função do estilo de vida, do modo como a gente lida com a vida. Hoje, por exemplo, a gente tem depressão na infância, não é? Isso é uma situação bastante característica. Então, poderia dizer assim, talvez a gente tenha um momento em que a depressão aparece mais frequente, que, em geral, é de adulto para cima, por causa, vamos dizer assim, do modo como as situações se apresentam para nós. Porque é um período bastante característico de manifestação hoje de situações depressivas naquelas mudanças nas quais os sinais de mudança são muito visíveis. Por exemplo, a menopausa para as mulheres e a aposentadoria para os homens. isso tem, assim, a gente poderia dizer, a epidemiologia tem ensinado para a gente esses momentos. Mas, de forma geral, isso acontece ao longo da vida e vai aparecendo com um certo nível, com uma certa quantidade. Mas, vamos dizer assim, mais para frente na construção do nosso desenvolvimento, isso vai ficando mais acentuado. Agora, isso tem muito a ver com o modo como nós construímos a nossa vida ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. Claro. Você falou um negócio interessante, fiquei pensando, né? Porque depressão, geralmente, ela tira a pessoa, se ela tiver ativamente profissionalmente, ela tira a pessoa da atividade profissional, ela tem uma sobrecarga no sistema de saúde, porque você tem uma quantidade de remédios e tal. Quer dizer, quando você, claro, você disse que tem depressão na infância, tem a depressão do adolescente, do jovem e do adulto. Mas, assim, a gente sabe que esses marcos, como a menopausa na mulher e a aposentadoria, no caso do homem, são momentos, assim, férteis, né? No mau sentido para a depressão. Quer dizer, tem alguma coisa, né? Que a gente pode fazer do ponto de vista de saúde pública, né? Quer dizer, do ponto de vista pessoal, né? Você falou, depende de como a gente construiu a nossa história, a nossa existência até aqui, né? Agora, do ponto de vista de saúde pública, assim, eu percebo, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que se aposentaram muito cedo e se aposentaram muito cedo e, assim, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Nada, não tem nenhuma praça da minha casa para jogar carta. O que eu vou fazer? Eu vou ficar o dia inteiro dentro de casa, vendo televisão, esperando a morte chegar, né? Com a boca cheia de dentes, como diria o Raul Seixas. Só que junto com essa boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, vem uma doença, né? E faz com que a pessoa gaste muito dinheiro, porque não é barato, né? Tratar de doença. Então, tem alguma forma, né? De lidar a saúde pública com isso, prevenir, ajudar, amenizar? Sim. Pois é, olha só, existem várias tentativas ou vários projetos bastante interessantes e inovadores. Por exemplo, hoje é muito comum nas grandes empresas, nas grandes organizações, o que eles chamam de preparação para a aposentadoria. O que é essa preparação para a aposentadoria? É justamente isso. Quando o indivíduo vai chegando perto da aposentadoria, essas organizações começam a criar determinado tipo de atividade, acompanhamento psicológico, para que o indivíduo possa fazer um planejamento para as suas atividades depois da aposentadoria. E é neste momento que poderíamos dizer assim, o que é que pode nos ajudar, vamos dizer assim, dar um bom encaminhamento na nossa vida? É quando, em todas as etapas da nossa vida, a gente descobre que tem possibilidade de fazer coisas interessantes, coisas boas, não é? Bom, então, olha só, a pessoa, vamos dizer assim, a única coisa que ela tem que fazer não é só trabalho, ela pode fazer outras coisas. Aí a importância, por exemplo, de incluir na vida, bem antes, talvez até desde a adolescente em juventude, é diversificar, por exemplo, atividades na vida, tarefas, para que as etapas possam ser vividas com prazer, com satisfação, com alegria. Então, aí tem duas, eu falei de uma, vamos dizer assim, o que as empresas, as grandes organizações têm feito, o que se tem feito no âmbito de saúde pública ou das políticas públicas de saúde, por exemplo, a unidade de saúde ou serviços de saúde municipais, estaduais, que propõem atividade com os idosos. atividade de lazer, atividade física, grupo de convivência, etc., justamente para possibilitar, para oferecer outras possibilidades para que as pessoas possam, vamos dizer assim, se sentir vivos e em condições de dar caminhada. Outra questão importante é o exercício da espiritualidade. Esta é uma questão importante, interessante, que tem também ajudado, não é assim, uma comunidade religiosa, seja ela de que natureza for, cuja relação seja saudável e faça sentido de que contribua para o desenvolvimento, para desenvolver a capacidade da pessoa de fazer coisas interessantes, desenvolver o seu potencial, potencial de ajuda, não é? Então, a gente sabe que, por exemplo, todas as pessoas, depois que viveram, que tiveram, elas têm alguma coisa para oferecer. Isso é possível. Então, desenvolver esse potencial é bastante saudável e interessante no sentido de, vamos dizer assim, possibilitar que a pessoa não entre em depressão ou seja capaz de superar uma situação de depressão. Tem um dado interessante, por que que os serviços de saúde, por exemplo, principalmente na atenção básica, às prefeituras, às unidades de saúde. Por que elas incluíram essas atividades? Porque percebeu-se que essas pessoas em atividade diminuem a possibilidade ou diminuem a quantidade de medicamento que elas tomam. Então, vamos dizer assim, essas possibilidades se constituem, inclusive, um elemento econômico, ajuda a gente financeiramente, porque você não gasta com remédio. Inclusive, pessoas com problemas de saúde, obesidade, hipertensão, câncer, por exemplo, contribuem significativamente para a vida, para o desenvolvimento desses potenciais e desenvolvimento da saúde mental das pessoas. Então, todas essas atividades são muito importantes e isso está disponível para as pessoas em vários níveis. E as políticas de saúde têm descoberto isso e isso tem sido muito interessante. Interessante você ficar falando que eu estou lembrando assim, tem nos municípios, nessas atividades integradoras, biodança, arte-terapia, reino, musicoterapia, um monte de coisa e a perspectiva do jeito que está montada a saúde no Brasil voltada para o plano de saúde é remédio, 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 remédio. Aí a pessoa tem um plano de saúde, toma o remédio e assim, só que além do remédio, a gente tem essa coisa dos municípios de coisas que a gente pode fazer como fazer uma biodança, exatamente, você fazer uma coisa que você vai estar ligando lidando com o seu corpo, com a arte, para junto estar potencializando a questão do remédio. Tem uma outra pergunta aqui que é se você acredita, você acha que você falou sobre espiritualidade, há uma relação entre crentes e não crentes, eu falo crente do ponto de vista de alguém ter qualquer tipo de vínculo religioso em relação à depressão, quer dizer, quem tem um vínculo religioso tem menos depressão ou não, isso é algo que não interfere muito na sua opinião? Olha, os estudos têm mostrado que não necessariamente, tem um professor, um psiquiatra da USP chamado Francisco Lotufo Neto, ele tem uma pesquisa, é o trabalho de livre docência dele, é um trabalho muito interessante, ele faz um trabalho com pastores evangélicos, em geral, a depressão hoje, ela é identificada em aproximadamente 8, 8,5% da população no mundo, no caso dos pastores, ela vai para mais de 16% da população, então, talvez, a depressão esteja muito ligada ao tipo de tarefa, de atividade que as pessoas fazem e o quanto elas se sentem pressionadas sem a possibilidade, vamos dizer assim, de se realizar plenamente naquilo que elas fazem, nesse sentido, é um fator importante relacionado às atividades profissionais, não é? Então, considerando isso, acho que a gente não poderia fazer uma relação muito estreita, vamos dizer assim, estatística. Agora, o que é possível dizer é assim, toda atividade que seja prazerosa e ela tenha um sentido de continuidade na vida, ou seja, que abre horizontes e possibilita visualizar coisas significativas para o futuro, elas animam e, vamos dizer assim, cria um bom ânimo, uma disposição e pode ajudar, ajudar, por exemplo, o ser humano a lidar com tristezas momentâneas, com problemas eventuais que aparecem ao longo da vida. Então, na verdade, nós estamos diante do que a gente chamaria, então, de qual é o sentido da vida. Então, quando há uma certa perda do nexo nosso, com a nossa história, com os acontecimentos presentes e com as possibilidades futuras, então, isso é um momento propício para a instalação de um problema mental ou de uma dificuldade emocional e, no caso, uma depressão. Interessante. O que você está falando aí leva a gente a marcar bem a questão da diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Porque se a gente conceber espiritualidade do ponto de vista da criatividade humana que está em busca de sentido que pode ser numa religião, pode ser na arte, pode ser no movimento com o meio ambiente, então, o Amaios que tem o objetivo de fazer o diálogo intercrenças e o diálogo com ateus e agnósticos, esses ateus e agnósticos também têm uma espiritualidade dentro dessa dimensão de criatividade, né? E aí você vem com esse dado de 8% da população mundial e isso cresce em 16% dos pastores e nós dois somos pastores, né? A gente percebeu como isso, como o sujeito que se torna funcionário dessa religião não necessariamente alguém que está vivendo uma espiritualidade da dimensão criativa, né? Alguém que está sendo pressionado, né? Como isso pode ser cruel, né? Mas olha um dado curioso e interessante do ponto de vista da pesquisa. tem um professor na Unicamp que pesquisa saúde mental e religiosidade e ele falou sobre isso e ele fez um levantamento amplo em Campinas e ele descobriu uma coisa, por exemplo, enquanto os pastores se deprimem, os padres se alcoolizam. Olha que interessante! E vamos dizer assim, então a questão da saúde mental depende muito do modo como as pessoas lidam com aquilo que ele considera por exemplo proibido, por exemplo, no meio evangélico ou para aquelas religiões nas quais o alcoolismo, o uso de drogas e outras coisas que estabelece um maior poder de restrição sobre o comportamento, sobre a vida, sobre a criatividade, talvez elas tendam mais para aspecto depressivo ou aquelas outras elas possibilitam outras questões, não é? Outro dado interessante sobre a questão do suicídio, assim, existe uma, por exemplo, com relação aos mais comum e frequente suicídio entre os espíritas, menos entre os católicos e menos ainda entre os evangélicos. Então, a gente poderia fazer uma metáfora e dizer assim, cada um desenvolve os seus problemas de acordo com as possibilidades das suas crenças. Muito interessante isso, isso dá uma conversa só sobre isso, né? Pois é, você tem uma ideia. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar, tá, gente? Agora, eu queria que você fizesse uma relação também entre depressão e Covid, né? 19, se você percebeu na sua prática, né, clínica e acadêmica, um aumento, uma acentuação, como as pessoas estão lidando, imagina, ficar preso três meses dentro de casa e ainda doente com a depressão, né? Como é que você vê essa questão? No caso específico do momento em que nós estamos vivendo, que vamos chamar desse momento de pandemia, talvez o que há de mais frequentes é o transtorno de ansiedade. E isso talvez seja mais significativo. Por quê? Porque o ritmo da nossa vida sempre foi bastante acelerado, todos nós, independentemente das condições, vamos dizer assim, mais ou menos acelerado, de repente alguém diz para mim, fique em casa, não é? Então, é um impacto e de qualquer maneira, por exemplo, o coronavírus pegou a gente de surpresa. Nós fomos surpreendidos todos numa situação e a gente ainda não sabe qual é a dimensão do perigo que nos cerca, não é? Então, isso é mais comum hoje transtorno de ansiedade. nós temos discutido entre os colegas profissionais que a depressão pode ser algo mais para frente. Vamos dizer assim, por enquanto a pessoa ainda reage, porque, vamos dizer assim, tem ainda alguma força, alguma disposição para reagir o que é bom, o que é positivo. mas assim, o período, vamos dizer assim, de maior tristeza, de maior angústia, pode acontecer, por exemplo, quando as perdas forem sentidas de forma mais evidente. Então, a depressão, talvez, ela seja hoje muito mais presente e frequente naquelas famílias nas quais as pessoas morreram ou pessoas se infectaram, tiveram que passar por tratamento pesado, que tiveram grandes, então, elas saem com medo, assim, com a certa alegria de terem sobrevivido à situação, mas, de certa forma, com muita angústia, muito medo. Então, aí, já pode, a depressão já ganha um espaço maior. Então, talvez, a gente esteja vivendo um momento de misto, vamos dizer assim, de ansiedade, de transtorno de ansiedade associado ao que a gente chamaria, então, de transtorno depressivo. Ok. Tem que avisar as pessoas que a live fica gravada, no primeiro momento ela fica lá no IGTV do Instagram e depois vai para o YouTube e aí a gente pode compartilhar com facilidade para os amigos e tal, amigas que nos estão assistindo, que é um tema que atinge a todos nós. Então, assim, esse dado que você falou da questão religiosa, né, e você falou da questão da pressão, né, é uma pressão que padres e pastores recebem, porque existe em torno da questão religiosa, às vezes, uma pressão enorme de desempenho, uma pressão de controle, né, de comportamento e, tanto na vida religiosa quanto na vida profissional, né, essas pessoas que enfrentam o quadro depressivo sofrem pressão, um pela questão do controle, outro pela questão da produtividade, né, de se tornar produtivo, de se tornar bem sucedido, então a gente vive, religioso ou não, essa coisa da pressão, né, da pressão de uma sociedade que cobra o tempo todo, que você tem que ter uma performance ou ser um excelente religioso, funcionário, além de sagrado, ou ser um excelente profissional desse sagrado capital ali, né, então, assim, eu queria que a gente fosse caminhando para o fim, que você falasse, assim, coisas na nossa vida, né, talvez ainda dê tempo da gente incorporar na nossa vida algumas coisas na nossa existência que facilite que a gente seja mais flexível e essa flexibilidade ajude a gente ou lidar com essas situações ou evitar que a gente caia nesse fundo do poço, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a espiritualidade é um elemento muito interessante. Veja bem, o que nos angustia mais hoje? Nos angustia hoje, inclusive nessa situação de pandemia, é assim, a gente viveu um tempo acreditando que a gente tinha o controle sobre as coisas, não é? E já o coronavírus falou assim, não, 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 você não tem controle sobre nada, sobre nada e sobre ninguém, não é? Eu vivi essa experiência bem de perto, a minha filha teve todos os sintomas, a gente teve que correr para o hospital e é uma situação muito angustiante, mas muito angustiante como familiar, então isso assusta porque a gente tem a sensação de que agora o que vai acontecer? Veja, se de um lado você tem, por exemplo, um noticiário falando tragédia a todo momento, por outro lado você está vivendo com a pessoa da família, então é uma situação de tensão, de angústia, então esse é o momento. Bom, então, veja, por um certo tempo a gente acreditou que tivesse o controle sobre as coisas, podia fazer, planejar, executar e depois contabilizar o sucesso. Esse é o momento de dizer assim, não é verdade, isso não é verdade, não é? Então, veja, bom, então, o que acontece? É que nós não incluímos a diversidade na nossa rotina, não é? E talvez a gente tenha que aprender isso, incluir a diversidade e isso talvez ajude a gente a ser um pouco mais leve com a vida, vamos dizer assim, restringir um pouco as nossas expectativas, ter as expectativas contornadas por algo mais simples, mais singelo, mais no campo do possível, para que a gente possa, vamos dizer assim, depois, contemplar a eternidade com um pouco mais de tranquilidade, não é? Isso é muito bonito, principalmente na religião hindu, não é? Vamos dizer assim, a vida tem as suas conquistas, mas no final é preciso que haja um certo desprendimento, vamos dizer assim, para se encontrar com a eternidade. talvez isso possa nos ajudar um pouco a repensar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Aí, poderíamos pensar assim, na necessidade de reservar na nossa agenda diária ou semanal coisas que não servem para nada. Por exemplo, coisas que não prestam para nada, como, por exemplo, ler poesia, ouvir música, conversar com um amigo, refletir sobre as estrelas, retomar, ler fotografia, ver fotografia antiga, fazer algo, está entendendo? Porque, entendeu? Santo Agostinho tem uma reflexão muito interessante entre o útil e aquilo que é, vamos dizer assim, que é transcendência. O útil é aquilo que é do nosso cotidiano, aquilo que a gente precisa do dia a dia. E aquilo que serve para a nossa fruição, que serve para nos colocar, vamos dizer assim, na dimensão da transcendência. Então, talvez a gente tenha esquecido um pouco disso. Então, a rotina, a dificuldade, a luta, os problemas, dar conta de uma série de coisas, não tem permitido que a gente consiga, vamos dizer assim, reservar um tempo para a nossa experiência com a transcendência. Não é? Isso, talvez, ajude, pode ajudar bastante, vamos dizer assim, lidar com esse momento tão tenebroso e com outros momentos tenebrosos, porque isso não será o único, com certeza. eu quero aqui dizer para as pessoas que chegaram aqui, que convidar vocês a seguirem o canal do Instituto Amaios, é dizer que o Instituto Amaios tem vários serviços gratuitos religiosos, inclusive de pastor online, que sou eu que faço, tem padre online, shake online, orientação afro, orientação sexual, sexual, então o Instituto Amaios tem esse chapéu, esse braço enorme de fazer esse diálogo intercrença, de conversar também com ateus e agnósticos, e você está falando disso, assim, esse espaço da transcendência que é o espaço da gente se abrir para aquilo que não tem valor, mas que tem valor para a alma, quando eu disse para aquilo que não serve para nada, é porque é uma ironia, porque aquilo que as pessoas do mundo não valorizam, não incluem na sua agenda, na sua rotina, não é? É aquilo que não serve para nada, é aquilo que serve para tudo, é aquilo que não é contabilizado, é aquilo que é marcado pela agenda, é aquilo que eu faço porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer, porque... Porque me dá prazer, não é? Porque me eleva para uma outra dimensão, não é? Porque me dá condições de me apropriar de algo que é maior do que eu, e que me traz alegria, satisfação, que me traz contentamento, e que me coloca na dimensão da transcendência. Vamos dizer assim, espiritualidade desse jeito é bem legal para pensar. Interessante, não é? Porque, assim, nós que somos religiosos e líderes religiosos como pastores, nós somos desafiados, convocados a viver essa espiritualidade, não é? estar envolvido numa religião e se deixar se envolver por essa gratuidade da religião, senão a gente fica no rito só, no ofício e na obrigação e perde isso, perde essa coisa que não serve para nada, essa coisa que a gente está quedada aos pés de Jesus, como dela, enquanto que Jesus tem que o marim mata. E você está falando dessa coisa, de se invadir por esse sagrado de uma dimensão da gratuidade e da espiritualidade e eu fiquei pensando para a gente encerrar que toda a nossa vida está montada o tempo todo em relação ao desempenho até das crianças, as crianças nascem, é tanta coisa que ela tem que fazer, é tanta atividade, é a natação, é o basquete, é o judô, é o balé, é o curso de inglês, e a escola que tem a Olimpíada de Matemática e aí como é quase impossível não ter depressão, né? Porque assim, é o mundo que diz você tem que ter desempenho, você tem que ter resultado e aí como é que sobra tempo para essa gratuidade, como é que sobra tempo para fazer isso que não tem valor, né? Muito difícil, né? Mas então, depende também do modo como nós queremos conduzir a nossa vida. a maneira como nós queremos conduzir a nossa existência. Daí a questão assim, ó, vale a pena incluir na rotina da sua vida, na sua agenda, isso, não é? Ora, vou fazer algo agradável. Por quê? Porque depois que parar, por exemplo, essa rotina maluca, por exemplo, imagina, eu tenho uma rotina bastante carregada, eu sou professor de pós-gradua do mestrado, sou diretor de um centro de saúde, sou professor do núcleo acadêmico, coordeno pesquisa, ok. Mas assim, eu levanto um pouquinho mais cedo para a minha meditação, para a minha reflexão, para, entendeu? Ficar acordado olhando o sol. Ele se põe bem, ele nasce bem na minha janela. Então, eu fico olhando, pensando, refletindo, às vezes com a poesia, às vezes com o texto bíblico, às vezes com a música, e às vezes com o barulho dos passarinhos que vem cantar ali na minha... Aqui eu estou na Amazônia, uma hora que eu tenho essa felicidade, eu moro na Amazônia. Então, é o passarinho que vem cantar aqui na minha janela. Temos escolha, né? Temos escolha. Então, Calvino, está muito delicioso o nosso papo, quero te agradecer a gentileza. Vamos voltar a conversar, vamos marcar depois uma conversa para falar sobre isso, como que pessoas que estão ligadas à questão religiosa, como os chefes disso são afetadas por doenças mentais, muita gente com várias síndromes se afastando, isso rende uma conversa. Quero te agradecer a gentileza, agradecer as pessoas que participaram aqui, e dizer que vai ficar lá gravado no IGBT e depois no YouTube. Muito obrigada pelo seu carinho, de generosidade de participar com a gente. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição, vamos dizer assim, porque isso é muito agradável, isso é muito prazeroso, então, isso é muito bom. Obrigado, Silvana, pelo convite, sucesso aí no seu trabalho, agradeço os colegas, Reverendo Valdir, lá dos Estados Unidos, deu um alô aqui, não é? por estar nos assistindo, muito obrigado pela participação de todos e também pela paciência e pelo convite. Grata. Boa noite pra vocês. beijo. 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 Obrigado.